MÚSICA MÚSICA Agora, terminou aí os túneis, né? MÚSICA A gente tem que ter um cuidadinho MÚSICA 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 Então é isso, meus amores e minhas amores Espero que vocês tenham gostado aí Dessa minha ancorada ali no posto Dionísio, né? O 88 Paremos ali, o colega fez um lanchinho ali, o Odair Eu até tentei fazer um lanche, mas não dei conta, gente Delisquei lá um pedaço do X e o resto deixei O outro pedaço deixei Porque eu estou cansada, gente Cansadíssima Então, seis horas da manhã Dá vinte e quatro horas acordada Então, vocês devem imaginar aí a areia dentro do olho, né? Porque a gente que dirige o dia inteiro Passa o dia inteiro Ainda mais que hoje deu um dia muito quente ali em Cubatão Ali dava trinta e sete graus E aí eu Eu fiquei muito cansada Porque o calor, ele dá um cansaço na gente De uma certa forma, né? Mas eu quero agradecer aí a companhia de vocês Mais uma vez na madrugada aí Madrugada nervosa Agora vamos chegar ali no No posto fazendeiro Provavelmente quase umas três Três e meia da manhã, quinze para as quatro Da madrugada Mais uma horinha nós já podemos seguir em frente Eu acho que nós vamos até continuar Não vamos nem parar Sei lá, porque nós vamos inventar E... Vamos ver o que nós vamos fazer, gente Eu quero agradecer a companhia de todos vocês Um beijo de azê Fiquem todos com Deus Curtam, compartilhem Deixem aí os comentários E também se inscrevam no canal ainda Quem não se inscreveu Para fortalecer a nós E vamos junto, pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 10 horas da noite Já é um deus desacuda Vocês imaginam 3 horas da manhã E nós cortando o posto adentro Um atrás do outro Eu já estou só perdendo tempo Andando atrás de posto 3 horas não 4 horas da manhã Então olha só gente É assim que funciona Se não parar cedo Pode seguir viagem Porque não tem os postos Todos lotados Todos cheios Não tem onde encostar caminhão Não tem onde parar Tem caminhão até na saída do posto Porque é assim gente Funciona da seguinte forma Olha os 30 metros Coisa mais linda Funciona da seguinte forma Os postos que não deixam Os guerreiros ficar Nós Pernoitar A gente vai Migrando para outros postos Que deixam a gente ficar Sem abastecer Entendeu? Aonde que dá super lotação Entendeu? Daí não tem espaço Porque daí tu chega num posto Eles não deixam tu ficar Aí no que eles deixam ficar Tá super lotado Porque É nóis na madrugada Turma do Se é baú ou graneleiro Se é barriga de aço Não importa Se colocar a gente Atrás desse volante Nossa conta Nossa pilota Isso significa que Lá pelas 7, 8 horas da manhã Nós vamos estar chegando Na Transbem Transportes Vamos tirar todas as coisinhas do caminho Eu vou estar no carro Não sei que carro Meu carro está na oficina Gente, vou ser obrigada A pegar uma carona hoje Ai meu Deus Ainda é isso E Vim para casa, né? Fazer as correrias Do dia a dia Se wish Espere as correrias Do dia a dia Aprecie Caso Do Do dia Um Do 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti